E olha, um homem armado com revólver apontou a arma para um construtor, fez ameaças aí de morte ao homem, acabou atirando contra a casa da vizinha do construtor, mas acabou aí preso por quatro tentativas de homicídio. Alfredo Neto. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer na Rua do Cantor, no bairro Jardim das Violetas, do Zona Sul de Tras Lagoas. Por lá, um construtor de 55 anos teve um revólver calibre .38 apontado contra o peito. A vítima disse que estava em sua residência, quando um homem identificado pelo nome de José Gonçalves chegou em sua casa o chamando. A esposa dele foi até a cozinha e disse que teria alguém no portão chamando por ele. Ambos foram até o portão, a vítima e a esposa. O autor sacou um revólver calibre .38, apontou contra a vítima e disse Você participou da morte do meu filho. Você estava lá. Você vai pagar com a vida. A vítima começou a orar e o autor tirou o revólver do peito da vítima, apontou para a casa do vizinho e disparou por sete vezes. A polícia militar foi chamada. O autor saiu caminhando antes da chegada da PM. Os militares foram até a casa do autor e lá conseguiram encontrá-lo. Foi feita uma revista pessoal no homem de 55 anos e com ele foi encontrado sete cápsulas deflagradas de revólver calibre .38. O mesmo confessou a prática do disparo de arma de fogo e ameaça e disse que não revelaria onde estava o revólver calibre .38 utilizado no crime de ameaça. Ambas as vítimas, o construtor, a esposa, o vizinho e a esposa do vizinho, manifestaram o desejo de representar criminalmente contra o homem de 55 anos pelo crime de ameaça e também de tentativa de homicídio . O homem de 55 anos foi autuado em flagrante por quatro tentativas de homicídio, posse regular de arma de fogo e também por disparo de arma de fogo em via pública . O homem foi transferido na manhã desta sexta-feira para o presídio de segurança média de Translagoas, aonde aguardará pela audiência de custódia . . .